O que aconteceu numa rodovia em São Carlos, interior de São Paulo? Criminosos atacaram um carro forte. Temos, inclusive, as informações da polícia sobre a ação desses criminosos. De acordo com os agentes, durante a troca de tiros, entre os agentes do carro forte e bandidos, um ônibus com universitários foi atingido. Ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros de São Carlos foi acionado para apagar um incêndio no carro forte. Os bandidos conseguiram fugir.